Seu, Carradine, Kung Fu, a todo filme morreu Dizem que sumi-se doce, não sabem o que aconteceu Santo Antônio é santo meu, com todo contentamento Eu já acabei no passado, naquele instante momento E ninguém ajudou, me encargo em meu futebol O que acabou do momento, do mundo e fui bem gravado Dizem que sumi-se doce, encontrarei-me focado Às dez horas da manhã, no salão do seu regal